Em 2009, o governo socialista de José Sócrates é reeleito. Pouco tempo antes, os salários e as prestações sociais tinham sido aumentados, para serem novamente reduzidos após as eleições. Portugal continuava mergulhado em políticas despesistas e irrealistas, vendo a sua situação económico-financeira e social degradar-se de dia para dia. Entre 2009 e 2011, o governo de José Sócrates apresenta ao país quatro planos de estabilidade e crescimento, apenas separados por meses. O desespero instala-se no governo PS. Os mercados reagiam com nervosismo ao desnorte político. Numa tentativa desesperada, Teixeira dos Santos fixa como meta para o pedido de resgate um juro de 7% sobre os títulos da dívida da República há 10 anos. Curiosamente, José Sócrates parece ignorar o seu ministro das Finanças. A situação agrava-se, com as tensões dentro do governo PS a caírem na praça pública. A desconfiança dos mercados faz-se sentir. Os juros disparam em flecha. O rating da República baixa para o nível de lixo, seguindo-se-lhe o das empresas e dos bancos nacionais. O Estado, sobre endividado e enfraquecido, deixa de poder suportar as suas responsabilidades básicas, como o pagamento de pensões e salários. Portugal está à beira da bancarrota. Finalmente, vencido nos seus propósitos e sem soluções para a crise, José Sócrates acaba por ceder a Teixeira dos Santos e pedir a ajuda financeira à Comissão Europeia. Recebemos 78 mil milhões de euros. Um financiamento urgente e a única forma de evitar a ruptura financeira e o colapso do Estado. Os primeiros meses de governação de Pedro Passos Coelho ficaram marcados por um choque com a realidade, muito para além do imaginável. Dívidas, incumprimentos, gestão irresponsável e danosa do anterior governo são expostos na praça pública. Por baixo de anos de declarações sensacionalistas, descobre-se um país repleto de esqueletos dentro do armário, de uma administração pública arruinada. A tudo isto, o governo de Pedro Passos Coelho deitou a mão, corrigindo o rumo, arrumando a casa, negociando com os criadores melhores condições para o pagamento das nossas responsabilidades. Portugal, nestes dois anos, volta a afirmar-se nos mercados e perante os criadores. Nove avaliações positivas da Troika confirmam a validade das medidas tomadas e afastam-nos do exemplo da Grécia, para onde o PS nos queria empurrar. Portugal, com o envolvimento de todos os portugueses, começa a levantar-se, com esforço, com sacrifício, mas com transparência e coragem. Muito já foi feito para voltar a pôr Portugal no rumo certo. Estamos a pagar as nossas dívidas, a reduzir o déficit controlando a despesa primária, a combater a evasão fiscal. Estamos a reformar a administração pública. Na economia, realizou-se uma profunda reforma estrutural. Introduzimos o IVA de caixa para microempresas, o crédito fiscal ao investimento e já propusemos a reforma do IRC. Desenvolvemos o programa de revitalização das empresas e o sistema recuperação de empresas. Reformámos o Código Laboral e criámos linhas de investimento para as PME. Na Justiça, foram igualmente introduzidas grandes reformas, com a revisão dos códigos de processo civil e processo penal e uma nova organização do funcionamento judiciário. Conscientes dos sacrifícios pedidos aos portugueses, muitas têm sido as medidas de apoio aos mais desfavorecidos, desenvolvidas no âmbito de um forte programa de emergência social. As pensões mínimas sociais e rurais foram aumentadas por três anos consecutivos, chegando a 1 milhão e 200 mil portugueses. Os subsídios destinados aos jovens casais desempregados foram majorados em 10%. O subsídio social de desemprego foi alargado para os desempregados com mais de 40 anos. Empresários em nome individual, comerciantes e trabalhadores independentes passaram a beneficiar do subsídio de desemprego. Foram introduzidas as tarifas sociais nos transportes e na energia. As isenções nas taxas moderadoras na saúde foram alargadas, abrangendo agora mais de metade da população portuguesa. O preço dos medicamentos genéricos baixou consideravelmente. Aumentámos o acesso à saúde pública através do Serviço Nacional de Saúde. A importância da emergência social para o governo de Pedro Passos Coelho é bem visível também no acordo estabelecido com a Rede Social Solidária e PSS, Misericórdias e Mutualidades, garantindo um apoio de proximidade aos portugueses mais carenciados. Ao fim de dois anos do governo de Pedro Passos Coelho, os resultados são já encorajadores e os sinais de recuperação visíveis. Com todas as reformas a serem feitas num ambiente de concertação, a produção industrial cresce 8,2% em agosto. As exportações aumentam de forma sustentada. Pela primeira vez em dois anos e meio, o Produto Interno Bruto, PIB, cresceu 1,1% no segundo trimestre de 2013, o maior crescimento da União Europeia. Este crescimento, confirmado também no terceiro trimestre, permitiu-nos afastar o fantasma da espiral recessiva. Em consequência do crescimento, a taxa de desemprego tem vindo a descer há vários meses. Entre janeiro e setembro de 2013, a oferta de empregos no setor privado cresce 44%, relativamente a 2012. 62 mil trabalhadoras já foram colocados durante este ano, mais 38% que em 2012. Em agosto, existiam em Portugal menos 41 mil jovens desempregados do que há um ano. Em junho de 2014, Portugal irá fechar o seu programa de ajustamento financeiro, regressando ao mercado primário da dívida. Portugal vai recuperar a sua soberania económica e financeira. Já falta pouco para termos conseguido recuperar Portugal e torná-lo mais forte, mais capaz, mais justo. Portugal está no rumo certo.